Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, se vocês estão passando problemas, se vocês estão com nervos, se vocês estão com uma coisa com o vizinho Vocês não estão aguentando mais Calma, calma, calma que hoje eu vim aqui aconselhar vocês, Fubá Porque eu não posso deixar vocês passarem uma situação dessa Que sem eu vocês definham Então pessoas que estão a ponto de grudar um fica desse lado E pessoas que estão a ponto de sumir fica desse lado, Fubá do céu Calma que tudo vai se ajeitar Vou ajudar vocês, estou aqui pra aconselhar com toda a minha experiência de vida que eu tenho Não posso jamais, mas nunca nesse Brasil deixar que vocês sofram Coloquei uma postagem aqui na comunidade do YouTube Pra vocês escrever os seus problemas lá Lembre que é só problema que tem que escrever, Fubá Elogio vocês manda lá no Instagram pra mim, pelo amor de Deus, pra ajudar no engajamento Aqui é só problema, querido Aqui eu quero revirar a lata de lixo Vocês podem descarregar a caçamba em cima de mim, que eu vou aconselhar Mas antes de aconselhar, Fubá, se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Não assista esse vídeo de Candestino Não custa nada pra vocês se inscrever E ajuda a cadela do canal aqui Se inscreva, Fubá Quem já está inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Vem na minha com o Seis Brilha Deixa eu aumentar a letra aqui Que eu já chego à idade, querido Dependendo do tamanho da letra 8, 3 e B é a mesma coisa Deixa eu ver aqui Boa tarde, Fubá O que fazer quando a pessoa não se toca Que é insuportável E gosta de ficar interrogando a gente Olha, foninho de ouvido no talo E cara feia pode ajudar a resolver a sua situação Ah, que maneira de interrogar, Fubá Fala que você não está dando entrevista Você não é famosa Não dê entrevista não Passem reto, boba Querido Fubazinho Amo seus vídeos Eu sei que a gente tem que agradecer por estar vivendo Mas o que fazer se não consigo aceitar Que a velhice está chegando E já não ser mais a mesma de antes Um abraço Não tem o que fazer, gente Na verdade ninguém aceita O povo fala que aceita Porque sabe que não pode voltar pra trás Que o único que voltava pra trás E dava grito O Michael Jackson já morreu Tem que aceitar, nem que seja a força É por isso que já tem o baile da terceira idade Pra você não sentir desfocada perto dos outros Vá pro baile da terceira idade Começa a dançar lá Que tá todo mundo no mesmo barco Se de repente você tiver uma câimbra Uma sequência de tosse Um travamento na coluna Ninguém vai se assustar Pra eu falar Ah, é mais uma véia que tá ali pro meio Chama o Samu Fubá Segui seu conselho Estou adorando Quando alguém fala que vai me visitar Eu falo Não Essa semana não posso receber visita E quando puder receber aviso Deu super certo E quando alguém chega de surpresa Deixa a pessoa chamar Até a goela criar calo Meu muro é muito alto Portão fechado e trancado E deu uma risada A gente, vocês viram? Tá vendo, gente do céu? Deixar de atender visita inesperada Que tá batendo na porta da sua casa É um livramento E aprender a falar não Pra pessoa que avisa Que tá vindo pra sua casa É um acalento Fubá do céu O que fazer com a sogra Intrometida Fuxiqueira E fofoqueira Manda o currículo dela Pro TV Fama Pra ela trabalhar lá Com o Nelson Rubio E pelo menos ela ocupa O tempo dela Fazendo uma coisa Que ela sabe fazer bem feita E ainda ganha dinheiro pra isso Fubá Que tal você ensinar A simpatia Para afastar a inveja A melhor simpatia Pra afastar a inveja É ser se afastar dos invejosos Bloqueia no WhatsApp Não responde no Facebook Se vê na rua Você só fala um oi Assim e continua andando Garra o seu caminho Essa simpatia É uma benção contra a inveja Você vai ver Ai Fubá Eu não gosto de comprar roupas E nem sapatos Só de pensar E experimentar Me dá um troço É normal isso? Oi normal até é Mas se você não gosta De comprar roupa Não gosta de comprar sapato Você tem que morar Numa praia de nudismo Vai ver a turma Com o vasilhame Tudo de fora? Vai Mas pelo menos Você não vai ter que se preocupar com isso Oi Fubá Tudo bem com você? Fubazinho Meu ex foi embora Já tem alguns meses E deixou algumas roupas dele O que devo fazer com as roupas? Venda num brechó Que pelo menos O que eu tô vendo aqui É o único bem que ele te deixou E se der pra comprar Pelo menos 3 latinhas de cerveja Você já tá no lucro Beijo beijo Fubá O que fazer com parentes Que fica pedindo cartão emprestado? Já estou com vergonha de dizer Que estou sem saldo Me ajuda Fubá seu lindo Amo seus vídeos De excelente qualidade Leva um cartão de vacinação De cachorro no seu bolso Quando a pessoa pedir o cartão Você tira ali do bolso E entrega esse cartão pra ela A hora que ela falar assim Mano O que que é isso? Você põe bem a mão na cintura Assim ó E fala Eu tô entregando esse cartão De vacinação de cachorro louco Porque você só pode tá louca Achando que eu vou emprestar cartão pro C Mentira gente Não faço um negócio desse Mas é só falar não Gente do céu Parece chato Mas antes a pessoa Emburrada com o C Do que o C é triste Porque não consegue receber depois Fale não Ah Fubá Todo dia de manhã Fico com preguiça De levantar pra trabalhar O que eu faço Fubá? Beijos Pega todos os boletos Que você tiver na sua casa E coloca tudo eles Num criado mundo Lá da sua cama Que assim a hora que você acordar Você bateu o zóio nele E você sabe que se você não levantar dali Eles vão aumentar Todo mundo tem preguiça Gente do céu Vai fazer o que? Infelizmente Nós tem que levantar Porque se não fosse a bonita da Eva Comer a maçã Nós tava tudo no paraíso Mas ela comeu Vai fazer o que? Nós tamo aqui pelejando Fubazinho Estou realizando O censo demográfico 2022 Para o IBGE O que fazer com as pessoas Que se recusam A responder Ou perguntam Vai demorar? Recebam o IBGE Com respeito E pesquisem A relevância Do censo para o Brasil Ah querida Eu se fosse ser Sinceramente Eu vou falar de coração Eu ia colocando um X em tudo assim Se a pessoa não responde Você bate bem o zóio na cara da pessoa Assim já imagine a resposta E vá escrevendo E beijo beijo Você precisa ganhar seu dinheiro E pobre se vira né A moça do IBGE Que veio aqui em casa Por exemplo Deve ter usado psicografia Para me entrevistar Porque eu não saí Eu não tive tempo Fubá do céu Fubá O que fazer Quando você está em uma festa Em algum rolê Você acha alguém atraente Mas não consegue chegar na pessoa E nem sabe como chegar Para perguntar Se ela quer ficar com você Com medo de parecer invasivo E sua cabeça Fica te colocando para baixo Dizendo que você não é atraente O suficiente para aquela pessoa Se querer Ou que você é feio Olha Eu costumo oferecer bebida para a pessoa Se eu perceber que ela gosta de beber Eu entucho bebida nela Quando eu vejo Querido Nós bebimos tanto Que nós já estamos amaseados Nem que seja por uma noite Ficando com cachaceiro sim Mas dormindo sozinho jamais Fubá querido Me responda por favor O que fazer Para consolar um pai Do qual a filha Está distante Há sete anos Ele sofre demais Mas não tem coragem De ir atrás dela Para tentar uma reconciliação Os dois tem gênio difícil E eu aqui tentando ajudá-los Olha Eu acho Que você não tem o que fazer Porque esse que é o preço Que eles pagam Por ser orgulhoso Eu já falei aqui nesse canal Uma vez Que o orgulho Não caminha junto com o amor Enquanto ele estiver assim Você não tem o que fazer É um problema desse Fubazinho Sou casada Há quatro anos Meu marido É um amor Cuida de mim E das crianças Bom companheiro Bom pai Muito honesto Não sai pra rua Nem tem amigos de boteco Só sai comigo E nossos filhos Enfim Devo me preocupar? Acho ele perfeito demais Quando a esmola É muita Você sabe né? Beijos querido Eu te acompanho Faz uns cinco anos Você é demais Grande abraço Eu acho Que você deve se preocupar sim Mas deve se preocupar A partir de agora Que você fez a propaganda Do seu marido Pra internet inteira Aqui Um achado desse Querido O que você devia fazer É comprar uma burca Colocar no seu marido Deixar ele sair na rua Só com o zóio Pra fora Assim ó Que é pras piriguete Não bater o zóio nele Mentira Gente do céu Ó e se agradeça a Deus Que você tem uma família boa Você tem um bom marido Você é uma graciada Então agradeça E larga e manda propaganda Viu? Fubá O que fazer Quando a gente não tá mais feliz No casamento E não tem coragem De terminar Não houve traição Só o amor Que acabou mesmo Tem que criar coragem sim Se você não tá contente No seu casamento Você já vai ficar aí Reclamando na internet Até quando? Até a arca Não vai voltar? Mas assim Se você não tem coragem Mesmo de terminar Faça ele terminar com você Boba Se torne insuportável Na vida dele Veja tudo que ele não gosta E você faça E quando ele reclamar Você se faça de boba Fala que a coisa da cabeça dele Faça mais Daí é já que ele Que termina com você Você ganha sua liberdade E ainda sai por cima Da carne seca Oi Fubá Tudo bom com você? Moro em um lugar paradisíaco Mas tenho uns vizinhos Parei de meia comigo Casa germinada Sabe? Cada vez que eles brigam Parece que estão na minha sala Já pensei em iludar Mas os valores dos aluguéis Estão de pular pra cima Pela hora da morte Me aconselha Se não eu definho Eu no seu lugar Apelava pra simpatia Eu revirava Essa internet de Deus Aqui atrás de uma simpatia boa Pra vizinho sumir daí Diz que jogar terra de cemitério Em cima da casa da pessoa Faz eles ir embora, né? Eu sei que você vai ficar com vontade De pegar a terra E jogar na guela Do seu vizinho Mas joga em cima do teatro Que é pra você não arrumar confusão Vai por mim Casa sua simpatia boa Ah, gente do céu Tem que se virar, né? Fubá do céu Meu melhor amigo e eu Estamos ficando há um ano Mas a gente não se assume O que eu faço? Se tá dando tudo certo Continue assim, querida Que a araponga que grita Leva a pelotada Fubá Preciso do seu conselho Tenho uma garagem Num ponto muito bom E todo mundo tem vontade De montar um comércio ali Uma amiga quer fazer Um ponto comercial E descontar os valores No aluguel durante um ano Como não tenho dinheiro Estou pensando em aceitar Lá na frente estará pronto E terei uma renda O que você acha, Fubá? Lindo do meu coração Ó, e cê faça Mas faça tudo com o contrato, viu? Não vai nessa de amizade, não Que se até ajuda a extrair o Jesus Quem é você na fila do pão? Faça, mas faça Bonita da sua amiga Assinar o contrato Amizade, amizade Coisa de trabalho É coisa de trabalho Fubá do céu Quando a sua própria mãe Que era parceira Sua companheira, amiga Não te dá paz Só vem na sua casa Pra te deixar nervosa Triste Fico de mãos atadas O que faço, Fubá? Ó, e essa é uma situação triste Mas cê precisa limitar a sua mãe E cortar se for necessário Eu já disse isso Num outro vídeo, Fubá A gente tem que parar De endeusar a mãe E o pai da gente Porque as pessoas Têm defeitos E eles não tão livres disso Infelizmente Respeita a sua mãe sim Mas Se ela tá te fazendo mal Cê vai ter que cortar A situação que ela faz isso Não tem outra saída Fubá Fubá Como encontrar um homem 100% O que tenho Vale nem 50% Ó, e cê procura um amante 50% Que é pra você complementar A renda aí da sua casa Não mentira, gente Na verdade eu preciso de detalhes Né? Por que que seu marido Tá aí no 50%? Tá faltando o quê? É 50% de amor? É 50% de dinheiro? Ele tá faltando 50% de beleza Na cara dele? Eu preciso saber Dos detalhes, Fubá Senão eu não consigo te ajudar Fubá Minha vida pessoal Particular Foi usada como pregação Numa igreja Nesse dia Fiquei tão mal Que pensei até em suicídio E ainda me sinto um lixo Resumindo o que aconteceu Me mudei para uma cidade E com uma semana Minha vida particular No caso meu divórcio Já tava na boca do povo E chegou até a igreja E sim O pregador Só pregou em diretas Pra mim Ai meu Deus Tanto que não é exagero Que o conselho da igreja Proibiu de pregar Em determinados cultos Desculpa Mas isso daí Não é igreja Querida Você deve ter ido No caso de família Onde já se viu Um negócio desse? Eu no seu lugar Parava de ir nessa igreja E em outra Aliás Se eu fosse Seria mais abusada Ainda processava O pregador da igreja Imagina a indenização Que você não vai ganhar Você vai poder Estar frequentando Uma igreja em Paris Querida Fubá do céu O que faço Quando a pessoa Fala que cabelo Comprido envelhece Fala pra ela Que língua comprida Envelhece ainda mais Fubá do céu Quando vou pra academia À noite A vizinha sabe Que eu não estou em casa Vem com um pratinho De bolo aqui Entregar pro meu marido O que eu faço Fubá do céu Socorro Bom O problema aí Não está exatamente Na sua vizinha Querida O problema está No seu marido Abrir a porta Pra pegar o pedaço De bolo Que ela traz Faça ele tomar atento Mas eu no seu lugar Além de falar com o marido Eu pegava o pratinho Obrava em cima do pratinho Fechava na porta Da casa dela E ainda escrevia um bilhete Demorei pra devolver O seu pedaço de bolo Porque eu estava esperando O meu marido Descomer E os caroços de milho São cortesia da casa Beijo, beijo Onde você se viu? Ai, acabou Fubá do céu Acabou Os conselhos Gente, esse é o vídeo De hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham se sentindo Aconselhado E se vocês gostaram Mesmo de verdade Eu volto aqui qualquer hora Fubá Pra fazer mais conselhos Pra vocês Pra não deixar vocês Aí no relento Mas até lá Aqui embaixo tem playlist Que está lotado De vídeo pra vocês Dê uma fuçada Bom, assim como quem não quer nada Traga sua vizinha pra cá Fala pra ela Que ela está muito triste Cabeça baixa Demais Ela precisa de um conselho Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Você pode ter problema Mas eu cuido da sua vida Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau